Estamos de volta aqui com mais um episódio de The Journey, mano, como eu falei pra vocês no episódio passado, estamos chegando no final, então, mano, é muito importante você continuar deixando o like e compartilhando o vídeo com seus amigos. E também, se você não for inscrito, se inscreva-se, não custa nada pra você e logo, logo estamos aos 600k, preciso dessa ajudinha de vocês. Caso você tenha perdido algum episódio de The Journey, é só clicar na playlist que vai estar aqui, belezinha? Agora, bora, galera, continuar mais um episódio de Top Z aqui, só vem! Bom, galera, estamos aqui no menu novamente do The Journey, seguinte, nós tínhamos que fazer um treino, porém, eu fiz o treino e o que aconteceu? A minha placa de captura não pegou, não capturou e eu perdi o treino e não posso mostrar pra vocês, porém, só foi isso que aconteceu, foi exatamente um treino só, depois desse treino apareceu esse jogo aqui, Arsenal e Newcastle. Então, galera, vamos para o jogo aí, olhando o seguinte, o Arsenal está em primeiro e o Newcastle está em décimo sétimo. O Newcastle, olha só, está beirando a zona de rebaixamento, manos, e nós estamos 3 pontos do segundo colocado, que é o Chelsea. Então, não podemos dar bobeira, é um jogo teoricamente fácil e espero que o Williams brilhe muito, então, bora pro jogo. Vamos lá, começa a partida, Arsenal começa com a bola, bora, Williams embaçado, vamos meter gol hoje, hein? A bola já vem pra ele, ele já gira, dá uma pedaladinha, a marcação tá firme, tem lá, ó, boa bola, achou aqui o Torreira, Torreira devolveu pra ele. Temos o Ozil, Ozil, devolveu, tocou mal, Ozil, vai vindo o Newcastle, tabelando, tocando a bola, olha só que perigo, pode cruzar, demora um pouquinho, faz o cruzamento, ganhou o escanteio. Cruzou a bola no primeiro pau, olha só, tá viva, tira, vamos tentar ganhar com o Williams, vai, Williams. Ele conseguiu ganhar, será que vai dar pro Welbeck? Deu certo ainda, Williams, pedalou bonito, é sempre muito habilidoso o Williams, conseguiu escapar, vai levando pra área, o zagueiro não consegue chegar nele, opa, cruzou, faz o gol, bateu bonito! Tá lá, abre o placar, o Arsenal com o Torreira, mano, quem deu assistência? O embaçado do Williams, ele deu uma arrancada sensacional, ninguém alcançou ele, se liga, olha o zagueirão ficou muito pra trás, mano, depois ele quase fez pênalti, aí o Williams tocou pra trás e o Torreira chegou finalizando pro gol, 1x0 pro Arsenal. Contra-ataque do Newcastle, vindo pela ponta esquerda, Kennedy, o brasileiro, faz o cruzamento, olha que bola perigosa, tira a zaga. A bola ainda do Newcastle, chute, meu Deus, isolou, vamos, olha aí o Williams, puxou bonito, a bola tá quicando, o Williams bateu forte, ai, eu pensei que ia ser um golaço. Gira, ele é muito bom, vai passar aqui o meio campo, não passou ninguém, ele levou pra perna direita, pode bater, bateu forte, na trave, golaço! É embaçado ou não é? Esse moleque joga muito, mano, nessa jornada 3 o cara tá destruidor, mano, golaço! Cara, a bola pegou nas duas traves, eu não lembro como se chama esse gol, mas quando pega nas duas traves laterais e entra, tem um nome próprio. Cara, que golaço, olha só, mano, a bola vai numa trave, vai na outra, entra cuidadosamente, Danny Williams, o embaçado faz o segundo do Arsenal. Olha só, chegando o Newcastle, vamos, Rondon, tocou, mútuo, bateu, bateu mal, bola na frente pra ele. Williams, domina, tentou girar, bom passe, mano, será que vai dar pro Torreira? Ele ganhou, chutou bonito, quase fez. Tava linha dos dois, Mictarian, devolveu, vamos ver, bateu de direita, bateu pra fora. Williams foi mais esperto que o zagueirão, tem aqui o Ozil, bolão pro Ozil, Ozil tocou, olha o gol, olha o gol! Mais um do Arsenal, galera! O zagueiro deu bobeira, Williams foi esperto, passou no Ozil, Ozil tocou no Mictarian, Mictarian tocou no gol, aí como vocês podem ver, colocou no gol, né? Tirou do goleiro aí pra fazer 3x0 pro Arsenal. Agora vai vir o Newcastle com o Ritchie, faz o cruzamento, que bola perigosa, saiu o Lennon, a bola tá viva ainda, olha o gol, olha o gol! Ai, que vacilo! O Rondon diminuiu pro Newcastle, mano. Boa jogada deles na real, né? O Ritchie levou bem, ó, teve essa bola perigosa, ele teve a sorte que a bola voltou no pé dele. E o Rondon cabeceou muito bem, né? 3x1, lá vem. Sai de dois, bonito. Traz pro meio, Williams, soltou a bomba no cantinho, na trave! Quase faz mais um, e ele vai correndo. O Arsenal tá jogando muito, principalmente ele. Cruzou de esquerda, a bola no Elberto, no Elnani! Rapaz, mais uma assistência dele. O bicho tá jogando muito hoje, mano. E o Elnani tava no lugar certo pra meter pro gol, né? 4x1, deixa eu ver o replay. Porque olha, mano, ele correu mais que todo mundo. Depois de acertar a bola na trave, cruzou na cabeça do Elnani. Aí ficou fácil, 4x1. Lá vem de novo o Williams, hein, mano? Tá acabando a partida, mas o cara tá demais. Já traz pro meio. Nossa, que finta! Pode bater. Bateu bonito, pegou o goleiro. Olha mais um, olha mais um saindo. Meu Deus, virou passeio, amigos. Virou passeio. Ramsey, 5x1 pro Arsenal. Jogadaça do Williams de novo, hein? Acaba a partida. O Arsenal esculachou o Newcastle. Fiquei até com pena do Newcastle. E o Daniel Williams, mano, jogou muito. 5x1. Bom, galera, estamos aqui no menu novamente. Agora sim, ó. Temos treino aqui. Interceptação de passes. E situação de defesa. Adoramos fazer situação de defesa, hein, FIFA? Adoramos. Bora lá, galera. Vai começar. É só fazer interceptação. É bem tranquilo esse tipo de treino. Mas também não gosto muito. Acho meio chato, né? Eu acho que o FIFA deveria fazer outros tipos de treino, mano. Esse aqui, na moral, nada a ver esse tipo de treino. Ele fica correndo pro lado do ponto, interceptando passes. E o Williams é mito aí, ó. Já atirou excelente no primeiro. Vamos pro segundo agora. Esse é mais chato ainda. Ainda mais pro Williams, que é atacante, galera. Enfim, temos que defender, né? O Elbeck conseguiu finalizar a primeira vez. Vamos, 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 vamos. Não deixa. Não deixa. Boa. Isso aí. Calma. Vamos, vamos em cima do Hans aí. Boa. Isso aí. Derruba. Faz falta. Faz do jeito que tem que fazer. Mas para esse cara aí. Aí, ó. Sócrates não dá mole, não, mano. Sócrates é bruto. O cara vem pra cima, ele chega junto. Vamos, vamos. Ai, fui seco, fui seco. Calma. Não. Ainda bem que o Leandro pegou. Hans aí. Hum, bolão. Não vai dar pra pegar. Chutaço. Nossa, esse foi um golaço. Vai. Vem, Hans. Não foge não, não foge não. Não foge não. Consigo passar. Boa. Derrubou, pelo menos. Chutou mal. Ganhou mil pozinho pontos. Já até tiramos excelente. Tiramos nota máxima já. Agora é só pra terminar o desafio mesmo. Eita, golaço, mano. Ainda bem que a gente não perde pontos, né? Senão... Se esses golaços deles valesse pontos e tirasse pontos da gente, aí a gente tava ferrado. Tem mais duas chances. Esse a gente tirou. Agora a última. Última chancinha deles pra tentar fazer mais um golzinho aí. Vai pra onde, filhão? Vai embora, vai. Tá sumindo até do videogame, cara. Ah, cruzamento. Passou por todo mundo. Completa aí, goleirão, pra gente. Fechou. Tiramos A também nesse treino. Bom, temos outro jogo pela Premier League. Agora contra o Huddersfield. E o Huddersfield está em último, mano. Olha só. Estamos em primeiro ainda. Três pontos na frente ainda do Chelsea, que é o segundo. E detalhe. É o último jogo. Se eu não me engano, tem 38 jogos a Premier League. Então, é o jogo do título, galera. Ah, que da hora. E uma coisa importante é que um dos objetivos do Danny Williams é conquistar a Premier League. Se liga, tá ali, ó. Vence o título da Premier League e ganhe 10 mil seguidores. O do Hunter é conquistar a Champions. E o do Williams é a Premier. Então, vamos fazer o possível pra isso acontecer. Bora pro jogo. Vamos lá. Começa a partida. Huddersfield sai com a bola. Vamos pra cima, Arsenal. Williams. Dominou. Fez a finta. Abriu no Ozil. Ozil devolveu, não. Torreira. Torreira agora tocou no Williams. Ele já mete na velocidade. Williams invadiu a área. Fez a finta. Tocou atrás pra fazer o gol. Pra abrir o placar. Pra fazer o gol no título por enquanto. Ozil abre o placar, mano. Jogadaça do Arsenal. E jogadaça do Williams. Vamos ver esse replay, mano. Williams teve calma agora, hein. Não foi precipitado. Não chutou. Se liga. Avançou bem. Aí, ó. Cortou. Olhou. Tocou. E o Ozil tocou pra fundo da rede. 1x0. Arsenal. Lá vem o Huddersfield. Pode fazer o cruzamento. Faz o cruzamento. A bola vai ainda toda horrível. Sobrou. O Jacobi. Conseguiu roubar. Olha o chute que pode sair. Bateu. Peter Cech pegou. Lá vem o Arsenal. Migtarien. Forçou a jogada agora o Migtarien. Ramsey ganhou. Vamos, Ramsey. Nossa, foi muito valente. Segura. Toca no Williams. Ele bateu de primeira. Goleiro rebateu, hein. A bola tá viva ainda. É o Elbeck. Vamos. Williams. Gira. Ah, foi muito lento. Williams. Gira. Traz a perna direita. Vai passar aqui no meio. Bolão. Migtarien. Pra fazer mais um. Pra fazer mais um. Tá lá, mano. O Williams começou a ser o garçom do time, velho. Segunda assistência dele. Migtarien faz o gol. E 2x0. Tô sentindo mais um cheiro de goleada. Mano, nós estávamos acostumados. A jogar a Champions League nos últimos episódios. Agora a gente pegando esses times que estão embaixo na tabela na Primeira Liga. É muito mais fácil. É impressionante. Migtarien finalizou bem. E aí, ó. 2x0 pro Arsenal. Ah, vem o Huddersfield. Olha o passe pra trás. Olha o gol. Vai fazer. Nossa, zaga. Ficaram tudo aberto. Olhando o Mounier ali. Finalizar. E diminuir. Mano, não deu nem... Não tem nem como culpar o goleiro. Não teve nem chance. Olha, ele bateu muito perto. A bola foi em cima dele. Mas estava muito próximo. É muito difícil. Olha, se liga de novo, ó. Mano, não deu. 2x1. E falta, rapaz. Acho que o Juiz vai amarelar o Williams, hein. Hum, a gente chegou atrasado. Cartãozinho amarelo pro Williams. Olha aí. Olha o chute. O Huddersfield está vindo pra cima. Perigoso. Boa bola, Mictalian. Ozil. Mictalian. Bolão. Williams. Traz pra frente. Tocou atrás. O Elbeck pode fazer. Tá lá. Mais uma assistência, mano. Hat-trick de assistência hoje. Três assistências do Williams. E o Arsenal chega ao terceiro gol. Olha só, mano. Ele fez a finta ali. O zagueirão ficou pra trás. O cruzamento. E o Williams... O Williams não. O Elbeck. Mete pro fundo o gol, né. O Williams passou. Tô ficando maluco. 3x1. Vamos lá, Williams. Tá faltando o teu essa partida, hein. Será que rola? Olha a velocidade que ele tá, mano. Olha a velocidade que ele tá. Traz pro meio. Golaço. Ai. E ele finalizou mal, mano. Ele cortou lindamente pro meio. Se liga, ó. Ele puxa pro meio, ó. Mas a finalização foi um lixo. Lá vem de Acabe. Trazendo o Huddersfield. Lá pela ponta. Pode cruzar. Levou. Olha o cruzamento. O lixo de Tener tem que tirar. Pega o Peter. Check. Quase que ele diminuiu novamente. Vai vindo o Huddersfield pela última vez? Não. Não conseguiram porque acabou a partida. E o Arsenal é campeão, mano. Vamos ver se vai ter história aí. Porque eu tô bem curioso. Eu acho que vai ter, né. Tem que ter, né. Vai comemorando aí o Williams. Feliz da vida. Jogou muito, mano. Deu três assistências. O cara, com certeza, foi o melhor da partida. E o Arsenal tá em êxtase. Lembrando que na jornada 2 ou na 1, a gente foi campeão da Premier League com o Arsenal, mano. A gente trouxe aí o título pro Arsenal. E agora, novamente, o Arsenal sendo campeão da Premier League. Dessa vez com o Williams. E tá aí, ó. Vai ter uma entrega de taça ou medalhas? Vamos lá. Tá aí o troféu da Premier League. Bem bonito. Vai chegando os jogadores. Lá vai ele, ó, mano. O embaçado. Ele deveria mandar um chupa Terry, mano. Só de raiva. Mesmo que o Terry esteja jogando no PSG, tem que mandar. Tá aí. Quem vai levantar a taça? Eu acho que é o Xhaka. Levanta a taça o Arsenal. Mais uma vez sendo campeão aqui no nosso The Journey. Boa, Xhaka. O Ozil ali, ó. Jogou muito. Rich Steiner também. E o Danny Williams comemorando muito. Será que vai ter uma voltinha olímpica, mano? Seria incrível, hein? Tá aí, ó. Mais uma vez vamos levantar. Torcida faz muita festa. Tá aí. Dennis Williams levantando a taça. Mano, que cena épica. Quem diria, mano? O Danny Williams lá da primeira temporada jogando muito, hein? Jogando muito. O cara era ruim pra caramba. Agora tá destruindo muito. E comemorando muito também. Boa. Vamos ver se vai ter história. Vai, levanta mais uma vez, filho. Aí, ó. Que cena, amigos. Que cena. Olha aí, galera. É bom demais, cara. Ainda não caiu a ficha. Sem palavras. Bom, vamos responder a lá, Williams. É bom demais, cara. Desde que eu era moleque, eu sabia que um dia eu ia levantar o troféu da Premier League. Tipo, eu tinha certeza absoluta disso. E agora, olha aqui pra mim. Eu tô aqui. Aconteceu. Já é uma grande temporada pra você, Danny. Mas ainda não acabou, não. Ainda tem a Champions League pela frente, rapaz. Oh, é isso aí, cara. A gente vai ganhar. O nosso elenco é bom demais. A gente ataca como um rolo compressor. A gente vai ser campeão. Então já pode gravar o nosso nome no troféu. Que declaração do Danny Williams. Isso aí, você pode acreditar. Olha aí, galera. Campeones. Eu tava com saudade de ouvir isso. Não tá faltando um convidado? Olha ele aqui. Ah, mano. Eu fiquei pensando, será que eles vão falar alguma coisa do Hunter? É o troféu que tá faltando. Campeones. Já tá conseguindo respirar? É, professor. Tipo essa. É, ainda não acabou. Ainda tem a final da Champions League. Depois da festa, quero todo mundo calmo. Um jogo de cada vez, né? Isso aí, professor. É, é. Um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Campeones. E com isso, chegamos ao final do capítulo terceiro aí, né? Com o Danny Williams. Os objetivos eram. Vença o Terry no treino, mano, a gente perdeu. Fiquei bem triste com isso, vocês sabem. Desbloqueei todas as características doador pivô. Também não conseguimos. Porém, vencemos o título da Premier League. E com isso, ganhamos 10 mil seguidores. Ganhamos uma cartinha, mas por enquanto isso não importa pra gente. E vamos continuar a jornada. Bom, o FIFA agora indica pra gente continuar a história com Alex Hunter. Então, bora lá. Bom, estamos aqui no menu de Alex Hunter. E temos um jogo contra o Valladolid, mano. E vamos dar uma olhadinha aqui nas posições da La Liga. O Real Madrid sai em primeiro com 79 pontos. Como a gente viu o episódio retrasado passado. O Atlético Madrid tá encostadinho na gente, né, manos? E o Valladolid, eu acho que é assim que se fala, está em que posição? Na zona de rebaixamento. Um bom jogo pro Hunter fazer gol. E também o Real Madrid vencer, né, galera? Não podemos dar mole porque o Atlético Madrid está coladaço na gente. Então, bora pra mais um jogo. Vamos lá, galera. O juiz autoriza, começa a partida. E bora lá pra cima. Lá, vem Valladolid tocando a bola. Oscar Plano pode bater. Tocole, chute! Navas, tava atento. Hunter, abre. No Asensio. Hunter recebeu na frente. Já vem a marcação com ele. Hunter. Puxa pro meio. Fez a finta. Sai de mais um. Hunter, bateu bonito! Quase faz um golaço, Hunter. Ele é liso, moleque, mano. Cortou dois jogadores, bateu forte. A bola passa por cima ali, ó. Bem pertinho do ângulo. Olha aí, Hunter recuperou. Abriu bem no meio. Bale, vai carregando. Pode passar. Demora. Toca. Devolveu atrás. Ah, não. Hunter girou. Boa bola. Que bolão, mano. Bale. Vai pra cima. Já faz a primeira finta. Cruzou do outro lado. Do Asensio. Chutou de primeira na trave. Quase sai um golaço. Vamos lá. Sai o Hunter. Traz a perna direita. Protege. Tem a marcação vindo forte. Escapou. Toca no Asensio. Asensio segura. Vamos. Tocar errado. Bola tá viva. Bateu bonito! O Real Madrid só faz gol assim, né? Na jornada. Os passes rápidos. Os caras chutam de primeira é gol. Toni Kroos. Não deu moleza. Recebeu o passe. E meteu pro fundo do gol. Deixa eu ver o replay mais uma vez. Que eu não consigo nem acompanhar as vezes, mano. É muito rápido jogando aqui e vendo o lance. Olha aí. Asensio tocou. Meio que sobrou ali pro Madrid. O Madrid tocou e o Kroos soltou a bomba. Bale. Kroos. Toca no Hunter. Hunter, segura. Toca no Bale. Pode vir a tabelinha. Tocou. Hunter. Invadiu a área. Pode bater cruzado. Bateu forte! Escanteio. Bale faz o cruzamento. Sai goleiro. Sai firme. Lá vem o Real. Casemiro. Toca. Bale. Asensio. Bale. Já girou no Hunter. Hunter. Fez a finta. Bateu de esquerda. Esse chute do FIFA é ridículo, mano. Que isso? Mandei dar uma bomba. O cara... Olha aí. Mirei pro gol. O cara me chuta totalmente torto. E olha só, o Hunter tá sendo substituído, tá entrando o Benzema. Valeu, treinador. Valeu. Que raiva, mano. Então vamos simular a partida e vamos ver o que que acontece. Se bem que faltava só sete minutinhos praticamente. Então tá aí, galera. Partida foi simulada. O Hunter ganhou uma cartinha. Não sei quanto é que foi o resultado da partida ainda. Mas ganhou um informe com over 82, né? Então, acabou 1x0 mesmo pro Real Madrid em cima do Valladolid. Bom, agora nós teríamos o treino e depois, com certeza, o último jogo da La Liga. Agora já abrimos um pouco de vantagem em cima do Atlético de Madrid. Está mais confortável a situação do Real Madrid. Porém, não podemos dar mole, galera. E com certeza, no próximo episódio, teremos aí o título da La Liga. Caso a gente vença, o Atlético de Madrid perca, né? Ou então o Atlético de Madrid pode até vencer. Na real, se a gente fizer o nosso dever de casa, a gente consegue o título. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. É uma pena, eu sei. Mas fiquem tranquilos que o próximo episódio sai ainda hoje. Então, deixe muito like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. E agora, eu vou embora. Tchau!